Oi gente, bem-vindos aqui no meu canal. Estamos de volta para mais um vlogzinho de leitura e eu acabei de finalizar um e já estou iniciando outro. Hoje é dia 23 de agosto. Então a gente está iniciando esse vlog dia 23 de agosto no finalzinho do mês. Pensa no mês apertado e aí vamos ler a próxima leitura, que é... E se você soubesse de Takiane Biasi, que é uma das minhas autoras favoritas. Ela fica em segundo lugar no ranking de minhas autoras favoritas, que em primeiro lugar é a Sarah J. Maas. E no segundo é a Takiane Biasi e é uma autora nacional maravilhosa que escreveu a série E Se... E se eu não me engano, tem vlog de leitura aqui no canal dos outros livros, tá? Do primeiro e do segundo. Tá certo? Então procurem aí o que vocês acham que tem. E assim, ela recentemente disponibilizou os livros lá na lojinha dela, né? No site dela. Os livros físicos, que foi o terceiro volume da série E se... E um novo livro, que é... Todas as suas estrelas, alguma coisa assim. Não vou me lembrar o nome. E aí eu comprei, porque não é sempre que ela disponibiliza os livros físicos. E dela eu gosto de ler os livros físicos. Apesar dele já ter no Kindle disponibilizado há muito tempo. Mas eu gosto dela... Os livros físicos. Eu gosto de fazer as marcações com post-it nos livros dela. Então eu tava esperando aquele momento lá dela disponibilizar os livros físicos pra eu comprar. Então ela disponibilizou, eu comprei. E já chegou. E desde o dia que chegou eu tô assim, me coçando pra ler. Mas eu tava terminando o Trono de Vidro. Então agora que eu terminei, eu... Irei começar ele, né? Meu amor. E é sobre... Eu vou agora escolher os post-its. Mas eu vou gravar pro TikTok escolhendo os post-its. Então é isso, gente. Quando eu for de verdade começar a ler e tiver alguma coisa pra falar pra vocês, eu apareço aqui, que ainda vai ser hoje, tá? Um beijinho até daqui a pouco. Oi, gente. Hoje é simplesmente outro dia. Hoje é dia 24. E o que acontece? Ontem eu... A gente não começou a ler, né? Porque eu fui gravar vídeo pro TikTok. E aí demorou um pouco, sabe? Tipo, não um vídeo que parecesse minha cara. Mas eram os vídeos que tinham que ser gravados. E aí, quando eu terminei, já era um pouco tarde. Então nem lavei o cabelo ontem, que era pra eu ter lavado. Tá sujo. Então vou começar a ler, tá, gente? É isso. E beijinho pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu tô surtando, gente Porque, tipo As primeiras palavras do livro Eu já fiquei Surtou Maravilhoso Essa mulher É simplesmente maravilhosa Não é à toa Que ela é minha autora nacional favorita E é a minha segunda autora preferida da vida Nossa, essa mulher é perfeita, gente Perfeita 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 Não tem um defeito essa mulher Maravilhosa Gente, eu tenho falado que eu ia ler enquanto eu fazia o almoço Mas aí não deu tempo Eu não parei Fiquei em pé o tempo todo fazendo o almoço Mas já tomei banho Cabelinho tá molhado Tem umas partes já secando Mas tá molhado Eu decidi não secar hoje Porque aqui tá muito calor Aqui nessa areia Nossa senhora, gente Muito, muito quente E aí eu não quis secar, gente Pra não ter que suar e tal Então deixei aqui secando naturalmente Não gosto muito quando meu cabelo seca naturalmente Dizem também até que é mais prejudicial pro cabelo O cabelo secar natural do que você secar com o secador Mas uma vezinha dá certo, né? Porque tá muito quente aqui E é isso Então vai ficar aqui secando Essa parte aqui da frente já tá mais sequinha, ó Mas enfim Aí agora Eu também tô aqui no quarto Porque no meu quarto Ele é mais Ele é mais frio do que lá na sala Porque lá na sala fica muito O sol batendo, né? Então eu fiquei aqui no quarto E vou ler aqui mesmo Então vou Continuar a leitura e qualquer coisa Eu falo aqui com vocês, tá, gente? Beijinhos Gente, passando Pra dizer que eu continuo lendo Mas porque eu quero falar uma coisa interessante Que tem no livro O livro, ele fica Tipo Colocando flashback Flashback De anos atrás, sabe? Então ele fica nessa brincadeira De atualidade e passado Assim, no momento Eu falo um pouco mais Sobre esses flash Do que real no presente Eu acho que Assim, com o tempo Vai ficar só no presente Para os flashbacks Não sei Mas até o momento Mas até o momento tem mais flashback Do que o presente, sabe? Mas isso é muito legal Porque a gente vê como eles eram Acontecimentos Como eram no passado, sabe? Isso é bem legal Apesar da gente saber Como eles eram Basicamente Nos outros dois livros Mas aqui é bem mais Bem mais forte, sabe? E eu tô gostando bastante, gente Tá sendo muito, muito bom É como eu tô dizendo Tá muito no passado, né? Então o Nick tá mostrando Tipo, como eles eram Ele, o Jonas A Paula e o Marco Que eles tinham raiva Da Alice Da Duda Do Ortega E aí vai contando, né? Coisas que eles aprontavam Aí conta No momento que eles começam A aceitar Duda No grupinho deles Aí conta como o Nick gosta dela Ele gosta dela Desde o tempo da escola Mesmo quando ele Tinha aquela raiva dela Ele começou a ter Um sentimento por ela Aí conta que o Jonas Meio que acabou chegando Antes E pedindo prioridade E aí eles começaram A namorar Enfim Conta como foi O passado, né? Tá mais nisso E a única coisa Do presente É que tipo A Duda Ela tava morando Em Paris E que ela vai voltar Pra o Rio de Janeiro Então é só isso mesmo Assim Do presente E ele tá meio que Surtando um pouquinho, sabe? Porque, bom Eles estão terminados, né? E parece que o Jonas Postou uma foto Parece não Ele postou uma foto Numa sacada E é a mesma sacada Da Duda Então o Nick Tá achando Que é Ela e o Jonas Tiveram algo De novo Tiveram algo de novo, sabe? Enfim Então é basicamente isso Vou continuar lendo aqui Qualquer coisa Eu falo com vocês Beijinhos Oi, gente Aparecendo aqui Pra conversar com vocês Deixa eu rapar Vocês Pronto Que é assim Que é assim que fica melhor Pra conversar com vocês Gente Hoje já é dia 25 Tá A gente tá lendo E se você soubesse Que é o terceiro livro O terceiro volume Da série E se De Tatiana Ibiassi E ontem Que foi dia 24 Eu comecei a ler com vocês Ai, gente A série aqui Endoidando A série Ontem Eu li Até a página 136 Eu quase cheguei Na metade do livro Então, assim Amanhã mesmo Daria pra terminar Então Eu tô bem tranquila Né Porque eu vou terminar ele Em dois dias lidos Então eu tô bem tranquila Então eu vou falar um pouquinho Sobre o que aconteceu No No que eu li Sem dar spoiler Tá, gente Aqui temos dois protagonistas Que vai ser a Duda E o Nicolas Duda é Eduarda E o Nicolas Bom Nos outros livros No primeiro e segundo Eles namoravam Mas no final do segundo Eles tiveram ali Uma discussão E acabaram terminando Neste livro A gente vai ver Esse término, né Nesse período Que eles estão No término A Duda Está morando Um tempo Lá em Paris Tá E o Nicolas Continua ali Rio de Janeiro Se eu não me engano É a cidade Do livro E aí Ele continua ali Continua trabalhando No bar Que ele trabalha num bar E a Duda Ela é jogadora Então ela foi emprestada Ali pro PSG Por isso que ela está Morando lá em Paris No momento E aí o livro Ele dá uns flashbacks Certo? A gente começa vendo Só a visão do Nicolas Nos capítulos E aí tem o presente Que é bem pouquinho E aí começa o flashback Que aí vai voltar Anos atrás Na época Quando eles eram Bem inimigos Quando eles eram Crianças E aí vem Essa evolução Deles adolescentes Deles ali Na faculdade Quando eles Começaram a ser Amigos Então vai ter Tudo isso Num flashback Até chegar A parte onde Eles estavam Namorando E o término E depois disso Vamos começar a ver Também a visão Da Duda Só que No presente E também O Nicolas No presente Então vamos começar Os capítulos Deles dois No presente A Duda Está voltando Pro Rio de Janeiro Pra ela voltar A jogar No time Que ela É contratada Porque ela só foi emprestada Pro PSG Então ela volta E avisa Tanto pro Nicolas Como pros seus Outros amigos Que são os Protagonistas Dos outros livros Que ela está Voltando Então nisso Ela está bem Preocupada Ela está ali Com as emoções Um pouco Diferentes Ela está bem Confusa Porque no final Do outro livro Ela faz uma descoberta Que deixou todos Os sentimentos dela Confusos Então ela não sabe Como se tratar Ali com o Nicolas Se eles ainda Estão namorando Se não estão Como é que está O negócio Então a gente vai começar A acompanhar isso Então foi onde eu parei Basicamente Eu não quero contar Muito pra não dar Spoiler pra vocês A gente falou Eu atualizo vocês Tá gente Beijinhos Gente A Paula Descobriu Que Duda É irmã Dela Só que a Duda Ela teve que Descobrir De um jeito Que não foi Um jeito Que ela queria Descobrir Sabe Tipo isso E aí Ela culpa Os amigos Dela Por não terem Falado Isso pra ela Que esconderam Isso dela Porque foi a Paula Que pediu Paula pediu Pra Tipo não Contarem Sabe Dar um tempo Ali Pra ela Absorver Pra poder contar E aí A Duda Fica culpando Os amigos Por isso Os amigos Dela Que são os mesmos Da Paula Foram atrás Dela Até Paris Pra poder pedir Desculpas E tudo mais E ela Rejeitou Não aceitou Passou vários Tempos Fora Sem conversar Direito Com os amigos E aí Volta Pro Brasil E ela Tá se sentindo Um pouco Excluída Tipo Não é que ela Esteja excluída Ela automaticamente Se excluiu Porque até Do apartamento Donde ela mora Com eles Ela quis sair Sabe Então Coisas que eles Conversam ali No apartamento Não tem como Ela saber Porque ela Não tá lá E também Ela não tá vendo Tantos amigos Dela assim Então aqui Eles tão Num bar Conversando E vai ter Tipo uma Reunião Dos Do pessoal Dos colegas Dele De escola E aí Eles decidiram Ir Só que eles Decidiram ir Numa conversa No apartamento Onde A Duda Não estava Presente Aí ela Ah Vocês Decidiram Não me contar Mais nada Decidiram Me excluir Uma coisa Assim Foi pro banheiro Sabe Aí A Paula Chegou no banheiro E Disse assim É ridículo Que continue Com essa palhaçada Soltando em diretinhas Para os meninos Como se os meninos Tivessem culpa De tudo Que tá acontecendo Na vida dela Sabe Aí botou Aí falou No dia No dia No dia em que eles Foram te ver Sabe o que aconteceu Comigo Eu sofri Um ataque Em público E E eu não tinha Nenhum deles aqui E tudo bem Eles não tinham Como prever O que aconteceria Mas os dois Largaram tudo Pra ir atrás De você Tipo assim A Duda Ela Eu sei que ela Tá irritada Com Com a descoberta E tudo mais Mas ela não pode Descontar nos outros Uma raiva Que tá dentro Dela Sabe Tipo Os amigos dela Não tem culpa Sabe E aí Ela acha Que o mundo Gira em torno dela Aí É complicado Mas assim Gostei muito Do que a Paula Falou Pra ver se ela Caiasse um pouco Na realidade Sabe E é isso Ai gente Voltei de novo Porque Li dois parágrafos E tem coisa Mais verdadeira Que a Paula Falou Sabe Porque ó Ela disse Que o Nick Ele largou o bar O Marco Largou a empresa No posse Tudo isso Pra ir atrás dela Porque eles estavam Preocupados Com a Duda Com a amiga deles E ela simplesmente Mandou eles voltarem Sabe Tipo Eles ali Tentando ajudar E ela Simplesmente Mandou eles voltarem Aí a Paula Diz Se você acha Que isso é uma competição Porque se for Parabéns Eles escolhem você Boa parte do tempo Aí Ela falou Que não estava reclamando Eu não tenho Essa A Paula ainda Tá Eu não tenho Essa necessidade Ridícula Que Que você tem De querer Que eles fiquem Correndo atrás Dela Constantemente Né Aí Ela pega A Paula ainda Continua Que entenda Os desentendimentos Que eles têm Mas ela sabe O quanto eles a amam Que sempre vão estar Ali por ela Que foi assim A vida toda Porque ela conhece Bem eles Desde Que ela se entenda Por gente Né Aí ela falou De qualquer forma Sei como eles se sentem E hoje eu entendo O seu papel Na vida deles Entendo o papel Da Duda Na vida Dos seus amigos Né Aí ela falou O que me deixa Puta pra caralho É você achar Que todo mundo Tem que fazer O que você quer E é realmente isso Duda quer muito Que as pessoas Façam tudo Do jeito que Ela quer E não é assim Sabe Aí A Paula Continua Eu passei pelo Mesmo que você Eu precisei Do meu tempo Eu tive reações Exageradas Mas eu não Cupei pessoas Que estavam Tentando ajudar Que é justamente O que os amigos Estão tentando fazer Por Duda E ela simplesmente Tá culpando Todo mundo Sabe Por uma coisa Que eles não tem culpa Eles não tem culpa Disso E ela tá Culpando Eles Sendo que eles Estão tentando ali Ajudar ela Tentando apoiar Ela E tudo mais Enfim Mas eu vou ler E aí Qual que ela tá Eu falo pra vocês Depois Gente Aparecendo aqui Hoje é dia Meu Deus Deixa eu ver Hoje é dia 29 De agosto Tá Finalzinho Quase a lei do mês Mas Hoje é de manhã Acabei de sair do banho Cabelinho lavado Cheiroso Cheiroso Se tiver barulho Gente É por conta Do ventilador Porque Minha gente A saré Tá no calor Que assim Gente A saré Nunca foi frio Que é sempre calor Mas Nós estamos Numa fase De calor Que não Não tá assim Não tá explicado Não tem condições Tá Uma coisa assim Insuportável Gente Eu estou quase Terminando E se você soubesse Tá Eu estou Na página 242 Falta bem pouquinho Cadê Falta isso aqui Pra terminar Então falta Bem pouco Eu parei Na metade De um capítulo Porque Na metade não No comecinho Gente Eu só Li uma paginazinha Do capítulo Porque Acho que eu fui jantar Que foi antes De ontem Ontem eu não li nada E aí Eu quero finalizar Agora Com vocês Tá Que eu estou Amando muito A história Eu conversei Com vocês Tá O nosso casal Ainda não está junto E a gente Tipo assim Tá na reta Final do livro E o casal Ainda não está junto Ainda não se reconciliou E eu estou Tipo assim Meu Deus Estou desesperada E eu estou Tipo assim Meu Deus Estou entrando Em desespero Nesse momento Porque O meu casal Não ainda Não está junto Enfim Mas Como a gente Tá entrando Na reta final Pode ser Que comece agora O lance deles Ficarem juntos Mas Bom Como Quase todo Ex Casal Que ainda Se gosta Temos Recaídas Então aqui Tem Algumas Recaídas Né Então Então Não Não Vá achando Que o livro Hot Porque é um livro Adulto Tá gente É um livro Hot Não vai ter Hot Porque o casal Tá Separado E E no finalzinho Ainda não estão Juntos Então não vá achando Que não vai ter Hot Porque vai ter Porque tem as Recaídas Então assim Muito bom Que homem Minhas amigas Que homem Que homem Meu Deus Mas Enfim Gente Aí agora Eu vou ler E é isso Gente Beijinhos Tchau Gente, parando aqui pra falar uma coisa, a Duda, ela às vezes me irrita, sabe? Porque, tipo assim, ela tá dormindo no apartamento do seu ex, sem ser o Nick, o ex dela, que é o Jonas. E, tipo assim, ela tá indo almoçar com o pai dela, que ela descobriu quem é, e ela tá muito nervosa. Aí, o Jonas foi deixar ela até a casa do pai pra ela poder almoçar lá. E aí, ela tá tão nervosa e tal, e aí ela pede pro Jonas entrar com ela, sabe? Ficar lá com ela. Aí, o Jonas diz, ah, eu não sou seu namorado, sabe? Alfinetando. Nossa! Alfinetando, sabe? Aí, foi, ela disse, ah, mas é porque eu e o meu namorado não estamos no melhor momento, né? Que aí, ela tá se referindo ao Nick. Aí, ele disse, é, eu sei disso, mas aí eu não vou fazer o papel dele, sabe? Aí, assim gente, é muito complicado, cara. Porque você sabe que o seu atual namorado, que é o Nick, ele tá tendo uma insegurança muito forte em relação à relação de vocês dois, por conta do Jonas, que é o seu ex, porque ele antes era seu amigo, né? O Nick era amigo da Duda. E, na época que a Duda tava com o Jonas, eles tinham um negócio de toda a vida que eles terminavam. Eles voltavam e ficavam nisso, nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, o Nick, ele tá extremamente inseguro, porque ele acha que a qualquer momento a Duda vai voltar de novo com o Jonas. Aliás, ele já acha que a Duda está com o Jonas. E aí, você ainda, sabendo que o Nick tá demonstrando ciúmes em relação ao Jonas, que ele já demonstrou várias vezes, você ainda pede pro Jonas fingir ser seu, sabe, ser seu namorado? Minha gente, a Duda também não colabora, cara. Não, sério? Aí, às vezes, a pessoa fica com raiva. Sério mesmo? Eu não imaginei que eu fosse ter raiva da Duda, porque em nenhum dos outros livros eu tive raiva da Duda. Eu ainda não tenho raiva dela, sabe, mas ela tem algumas atitudes que me deixam muito chateada. Eu fico assim, menina, se tu tem um pingo de noção, não, tu não tem, não. Gente, eu finalizei o livro. Ai, eu tô morrendo. Foi um livro, assim, um pouco sofrido, tá, gente? Porque aqui eles estão separados. E aí, eles têm várias discussões, tem uns momentos em que eles dão as recaídas deles. Aí, eles estão tentando, assim, tipo, se encontrar, principalmente a Duda. A Duda tá tentando se, não é se encontrar, mas tentando se entender depois de tudo que ela descobriu ali, né, na vida dela. Ela descobriu quem é o pai dela e a pessoa que ela descobriu que é o pai dela é uma pessoa que ela nutria, desde criança, um ódio, um rancor muito grande. E aqui, a gente sabe que os dois são apaixonados um pelo outro, isso não tem dúvida nenhuma. Mas a Duda tá num momento ali de aceitar essa nova realidade em que ela tá, né, essa nova vida dela. E meio que ela tá descontando raiva em todos, inclusive no Nick um pouco, tá? E o Nick tá numa nóia que ele se sente muito inseguro. Então, ele tá ali numa paranoia muito grande achando que a Duda voltou com o mês dela e ele acaba sabotando todas as oportunidades que tem de se reconciliarem. E a Duda não fica por trás disso, não, tá? A Duda também não colabora muito, sabe? Os dois estão muito nisso e é durante o livro praticamente inteiro. É nos últimos capítulos em que aqui eles conseguem se reconciliar, né? Mas isso não deixa a história menos interessante ou mais ruim. Porque aqui é um livro incrível, você fica apaixonada na história dos dois. Eu sou apaixonada por todos os homens dessa história. Meu Deus, por mim, embalava todos e me dava. Mas assim, são todos maravilhosos. As meninas também nessa história, é incrível. E assim, por mais que esse livro seja pra Duda e pro Nick, você vê a Alice, você vê o Marco, você vê a Paula, você vê o Leonardo, você vê todos. Aí tem conversas em grupo de WhatsApp, que é incrível. Aí tem parte da história deles, porque são incríveis, sabe? Por mais que os protagonistas nessa história sejam Duda e Nick, também vemos o restante do grupo e fica incrível o livro, sabe? É assim, a Tati, o que ela fez nessa série é incrível. E não só nessa série, né? Porque ela deve ser incrível em todos os outros livros que ela escrever. Eu amei o livro. Vai ficar 5 estrelas e coração de favorito. Levou quase aquela cartela de post-it, ó. A cartela tá toda desfalcada. Porque eu marquei muito, 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 muito. E assim, perfeitos, perfeitos. Ai, amei. Tá, gente? Então é isso. Eu vou ler o conto. E atualizando vocês, né, sobre o conto. Porque é só as 56 páginas. Eu vou ler menos de uma hora, provavelmente. Então, é isso. Só eu vou falando com vocês. Tá, gente? Beijinhos. Gente, deixa eu falar com vocês. Eu finalizei o conto de Natal. Disse... E eu estou em surto. Foi um conto bem de boinha, sabe? Assim, não aconteceu nada. Que pudesse mudar a história, sabe? Era só o Natal com os seis casais, né? Na verdade, dos três casais, que são seis pessoas, né? Mas, enfim. E é muito fofinho ler sobre eles. Eu ia começar o outro livro lá, né? Todas as Nossas Estrelas. Ai, não me lembro agora o nome. Mas, não vou começar, porque já é uma hora da tarde. Vocês sabem que eu gravo videozinho escolhendo os post-its e tal. E ainda mais tenho que gravar a finalização do vídeo do post-it. E se você soubesse, né? Então, demoraria basicamente uma hora aí gravando. Então, não dá certo que duas horas eu vou fazer a sobrancelha. E aí, eu vou fazer a feira hoje. Então, realmente, não vai dar pra começar o livro hoje. Então, amanhã, a gente começa. E aí, qualquer atualização eu trago pra vocês, gente. Beijinhos. Gente, aparecendo aqui, ó, a sobrancelha feita. Hoje já é outro dia, tá? Hoje é dia 30. Hoje é dia 30 de agosto. Eu não sei se eu falei na última atualização pra vocês qual livro a gente vai ler. A gente vai ler todas as Nossas Estrelas, da mesma autora, Tatiana Biasse. Esse vídeo vai ser só de Tatiana Biasse. É um livro bem fininho, de duzentas e poucas páginas, tá? Então, é uma série nova. Não, não é uma série. Eu acho que é um livro à parte, sabe? Não faz parte de nenhuma série. Se eu não me engano, tá, gente? Posso estar falando besteira? Posso. Mas eu acho que ele é um livro à parte. Ele não faz parte da série em si, tá? Então, tô bem ansiosa pra ler. E aí, os post-its eu não escolhi através dessa capa aqui, não, tá, gente? Eu escolhi através disso aqui, ó. Que, juro pra vocês, eu queria que fosse essa fanart na capa. Então, eu escolhi os post-its através disso, tá, gente? Então, e aí, qualquer atualização eu trago aqui pra vocês, tá? Beijinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, passando rapidinho pra falar uma coisa. Eu tô na página 39, tá? Eu disse que esse livro não teria nenhum envolvimento com a série em si. Assim, não tem envolvimento complicado. Mas, assim, eu não sei se eu já falei, eu acho que eu falei no segundo volume, tá, da série. No vlog do segundo volume da série em si. Que é esse você... Que é esse eu me importasse. Ele participa de uma comunidade hipster, eu acho que se chama assim, que o nome é Três Amores. Eu acho que eu falei no vlog da leitura. Eu acho que eu falei no vlog da leitura. Pra lá, pra lá, pra Três Amores. Então, é comentado isso aqui. O que é bem legal, porque, tipo assim, tem envolvimento, assim, pelo que eu tô entendendo, todos os livros delas vão estar envolvidos. Apesar de os personagens de lá não aparecerem aqui. Pelo menos até o momento, né? Não sei se um dia vai aparecer. Mas isso é bem legal, sabe? Tipo... É show. E aí, eu nem falei nada do livro, né? Eu vim com informação, tipo, sem ser nem dos personagens, né? Dos protagonistas do livro. Mas aqui a gente tem a Lexi. Que ela é, pelo que eu entendi, uma atriz. Né? Famosa. E o outro protagonista é o Samuel. Que ele é um jornalista. Trabalha na Kingi. Que é o nome do jornal daqui, né? Do livro. E ele é, tipo, o inimigo da Lexi. E aí, ele fica soltando várias fofocas da Lexi. E ela não gosta. Então, eles são bem inimigos no momento. Então, tem essa ristinha. A Lexi aqui vai participar de um programa. Pra arrumar um namorado. Porque ela tá afim de arrumar um namorado. Então, o seu... O seu tio, que cuida ali da... Da carreira dela. Teve a ideia de fazerem um programa. Que era justamente pra ela encontrar um namorado. E aí, é isso até o momento. Estou na página 39, como eu falei. E... E é isso. Nada de mais. Gente, mais um comentário sobre os livros desse, né? Que é que o cara tá dizendo que uma vez encontrou um cara numa festa, né? Num evento. E ele falou que tinha sido atingido por uma capivara. Ou seja... Nossa, um marco! Marcou um monte! Ai, eu amo isso, cara. Essa mulher... Gente, a Tati Arimbiassa é maravilhosa, cara. Essa mulher, nossa... Ela tem uma cabeça, uma inteligência. Nossa, que não tá escrito. Não tá escrito. Sério. Gente, assim... Esse livro tá indo muito pra UICI, sabe? A Lexi foi pro aniversário da mãe dela, né? E entra lá em Três Amores. E eu tô toda descabelada. Graças a Deus. Mas é por conta do ventilador. E aí... Ela encontra o Leonardo Ortega e a Paula. E tá conversando com eles. O que é? Que tipo, você fica... Que maravilhoso! Ah, não. Tem sim. Mais uma coisinha. Esse livro, ele se passa... Depois do... Do ICI, sabe? Tipo... Aqui a... A Paula e o Leonardo estão noivos. A Alice e o Marco também. É antes do Natal. É antes do conto de Natal, né? Que eu li nesse vlog também. Nesse vlog também. Que foi depois de ICI... ICI 3, né? Eu li o conto de Natal. Esse livro se passa antes do conto de Natal. Mas depois do ICI 3. Sabe? Só que ele não precisa ser lido antes de... Tipo... Ele não precisa ser lido antes de ler o conto de Natal, né? Você pode ler o conto de Natal. Depois ler ele e tal. Sem problema nenhum. Porque aqui são outros protagonistas. Né? São outras pessoas. Apesar de aparecer as pessoas do ICI... Aqui é relacionado a outras pessoas. Entendeu? E é isso. Gente... Passando aqui. Pra dizer que eu cheguei na página 100. Mas vou ter que parar a leitura. Por agora. Tenho algumas coisas pra fazer. Então vou parar aqui. E provavelmente a gente só volte a ler amanhã. Mas... Vai depender aí... Do que acontecer durante o restante do dia. Já é quase 4 horas. São 3h50. E assim, gente. Eu só queria entender... Por que o protagonista tem tanta raiva da Lex. Tipo... O Samuel tem muita raiva da Lex. Que ele fica falando muito mal. Nesse site de fofoca. Eu entendo dela ter raiva dele. Por conta dele falar mal dela no site de fofoca. Mas eu ainda não entendi o motivo dele ter tanta raiva dela. Ele tem raiva de famosos no geral. Mas ele tem muito mais ódio dela. E eu queria entender isso. E ainda não foi dito aqui. Porque ele sabe muita coisa dela. Sabe coisa que ninguém sabe. E ele sabe isso. Então assim... Não entendo esse ódio todo. Quero muito entender. Então eu espero que isso seja explicado o quanto antes. Tá, gente? Não tem muita atualização. Ela tá fazendo um reality show pra encontrar um namorado. E ele tá lá cobrindo como jornalista. Então vamos ver o que é que vai acontecer. Gente, bom dia. Nossa, descabeladíssima eu tô. Valei, mim? O que falar? Hoje é dia 31. Hoje é o último dia do mês. E o último dia também pra gente terminar este vlog de leitura, né? Que a gente tá lendo todas as nossas estrelas. De Tatiana e Biasi. E assim... Hoje... Eu simplesmente esqueci que hoje o meu dia está um pouco corrido. Porque eu tenho cílios hoje. Então assim... Meus cílios é uma hora. E cílios demoram três horas mais ou menos pra fazer. Duas horas e meia. Alguma coisa assim. Então... Um pouco lascado. Mas vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E a gente... É... A partir de amanhã começa a leitura do meu clube de livros. Né? Que eu já tô divulgando alguns vlogs. E vou divulgar nesse, né? Eu criei um grupo no WhatsApp. Né? Um... Que é o clube do livro. Então a gente todo mês vai escolher um livro. Para lermos. E no final do mês comentar. Vocês já devem estar acostumados. Porque muitas das booktubers fazem isso. E... Esse mês de setembro... De setembro. Agosto, olha. Nesse mês de setembro a gente vai ler O Despertar de Nora Roberts. Então... Caso vocês queiram... Entrar no clube... Do... Do meu... Né? No meu grupo do clube de livro. Eu vou deixar o link do WhatsApp aqui embaixo. Tá? E a gente se vê lá. Tá bem legal o clube. As meninas conversam bastante sobre livros. Então é bem legal. Tá? Tem várias indicações de livros, né? Que elas leem. Ou que eu leio. A gente sempre tá indicando por lá. Mostrando qual é a nossa leitura atual. Então assim. Tá bem legal, gente. É isso. Agora eu vou ler, tá gente? Qualquer atualização eu trago aí pra vocês. Beijão. Gente. Gente. Eu simplesmente sumi do vlog, né? Mas é porque eu tô tentando terminar esse livro. Como eu falei pra vocês. Eu tive que fazer cílios. Então... Demorou bastante. E eu tô bem longe de terminar o livro. Tá? Eu tô na página 194. Não. 195. E o livro vai até a 290 alguma coisa. Se eu não me engano. Então... Tá longinho ainda pra eu terminar. Mas eu quero terminar ainda hoje. Eu tô gostando muito do livro. E meio que eu não atualizei mais vocês. Porque eu fiquei muito inerte no livro. Sabe? Mas, assim. Eles ainda tão naquela de se odiarem. Brigarem um com o outro. Mas, de vez em quando, eles... Se pegam. Porque, tipo... Tem ali um... Uma tensão muito grande entre os dois. E... Pelo que eu entendi. Eles se conheceram no passado. E parece que eles não se acham iguais ao passado. Tipo... A Lexi não acha o Samuel igual ao que ele era no passado. E ela queria ele como no passado. Sabe? Como ela conheceu. E ele é a mesma coisa. Sabe? E, às vezes, eles são os mesmos. Só que... Eles não tão se dando a oportunidade de ver isso. Sabe? Porque esse ódio... Entre os dois... Não faz eles enxergarem o que realmente... Tá ali, sabe? Na cara deles. E eu ainda não entendi o que é que aconteceu... Pra eles terem esse ódio. Eu ainda não sei também como é que eles se conheceram no passado. Ainda não foi explicado isso. E não foi explicado ainda... Como... Como surgiu esse ódio muito grande. Porque sempre que ela... A Lexi... A Alexi toca no passado. O Samuel, ele... Ele não quer. Ele fala que não quer falar do passado. Ele sai, ele... Vira a pessoa irritada. Enfim, é bem complicado isso. Mas eu tô, assim... Gostando muito do livro. O livro é muito devorável. Sabe? Então, qualquer coisa... Eu tenho aqui pra falar pra vocês, tá? Oi, gente. Aparecendo ainda no mesmo dia, tá? Hoje é ainda dia 31. E é agosto. Pra dizer que... Finalizei... O livro. Todas as nossas estrelas. E, gente... Muito linda a história. Mas agora já tá bem tarde. Porque eu demorei pra terminar. Tive que parar algumas vezes. Mas... Enfim... Agora já é... 10 horas da noite. 10 e 50 da noite. E o importante é que eu consegui terminar ainda dia 31 de agosto. Tô bem feliz. E, assim... Eu tô apaixonada nessa história. Mas amanhã... Eu venho e conto mais pra vocês. Que eu tô bem cansada. E eu tô doida pra escovar os dentes. Tirar o protetor solar do rosto. E me deitar. Então... Amanhã eu falo com vocês. Tá bom? Oi, gente. Bora falar sobre o livro que eu terminei ontem, né? Eu disse que eu ia vir hoje de manhã pra conversar com vocês sobre. E... Bora lá, gente. O livro... É Todas as Nossas Estrelas, de Tatiana Ibiassi. Esse livro foi incrível. Tá? É um livro bem curtinho. Já falei pra vocês. Tem suas duzentas e noventa e poucas páginas. Tá? E a história é um Animes to Lover. Tá? São inimigos que se apaixonam. Mas, assim, gente... Inimigos mesmo, tá? Eles se odeiam. Por motivos que aconteceram no passado. Que eu não... Não vou falar aqui quais foram esses motivos que aconteceram no passado. Mas, eles começam a se odiar bastante. Então, nós temos a Lexi, que é uma famosa. Ela foi cantora. Mas, hoje em dia, estava sendo atriz, né? Atuando. E ela é famosa. E o nosso protagonista é o Samuel. E ele é jornalista. Então, ele trabalha ali numa revista, né? Num jornal. Que se chama Kim Ji. Né? O nome. E ele sempre traz matérias relacionadas à Lexi. Então, falando muito da vida da Lexi. Falando dos namorados da Lexi. E eles têm essa rixa, sabe? Ela não gosta que ele fique falando dela. Porque acaba atrapalhando muito a vida dela. O que ele fala. E ele... Eu acho que por esse ódio, né? Desde pequeno. Ele tem isso de conversar com ele. Ou conversar, olha. De falar sobre ela. Mas, ao mesmo tempo, eles têm ali uma... Um gostar, sabe? Que eles não querem. Tipo, uma atração que eles não querem ter. E isso acaba nutrindo mais raiva ainda. Porque eles sempre estão descontando ódio um no outro. Sabe? Raiva um no outro. Então, eles ficam muito nessa... Nessa briguinha, sabe? De ego. Digamos assim. Tá? Mas, enfim. Vamos aqui falar sobre como eles começam a se reaproximar. Já que eles brigam muito. Um determinado dia, o Samuel, ele está investigando um cara que mora perto da Alexi, né? E esse cara, ele, pelo visto, maltratava a sua esposa, né? Vocês entendem o que eu quero dizer com maltratava? Não vou falar as palavras aqui. Porque pode ser que o YouTube tire o vídeo, né? Do ar. Então, vocês entendem. E aí, ele... O Samuel começa a investigar esse cara justamente pra conseguir prendê-lo, né? Então, um dia ele está de tocaia pra ver se consegue tirar fotos ali de provas. E a Alexi está voltando pra casa e ela vê o carro do Samuel e acha que ele está de tocaia pra pegar alguma coisa dela, sabe? Alguma foto dela. E aí, ela simplesmente entra no carro do Samuel. E aí, ele explica o que é que tá acontecendo. E aí, acontece o primeiro beijo do casal. Porque o cara que o Samuel está investigando, ele está indo em direção ao carro. Porque a Alexi, sem querer, derrubou o celular. E na hora de pegar o celular, apertou a buzina do carro. Fez barulho. E o cara estava indo até o carro pra ver quem é que estava dentro desse carro e tal. E aí, ela entra em desespero e dá um beijo nele, sabe? Tipo, pra o cara achar que eles estavam ali tendo alguma relação e não se importando com o que ele estava fazendo, sabe? E aí, a partir desse beijo, os dois, tipo, não conseguem tirar um do outro, assim, não conseguem tirar um ao outro da cabeça. Então, o Samuel começa a pensar muito nesse beijo do carro. A Alexi também. E a Alexi, ela tem um histórico de relacionamentos muito fracassados, né? Muito ruins. Então, ali, o assessor da carreira dela dá uma ideia de fazerem um reality show em procura de um namorado pra Alexi. Porque ela sempre quis uma pessoa que gostasse dela, que amasse ela de verdade. E ela achou que seria uma boa, né? Já que ela sempre tinha relacionamentos fracassados. Então, um reality show. E aí, esse reality show tinha que ser numa ilha, num resort, né? E ia ter vários concorrentes. E a assessoria dela contratou a Kim Ji, né? Pra fazer ali a cobertura do programa e depois soltar matérias relacionadas ao programa. E aí, a dona da Kiji, ela é tipo uma mãe pro Samuel. E ela decide que o Samuel é que vai fazer essa cobertura do programa. Então, lá nesse programa, é que eles realmente começam a se reaproximar um do outro. Tem muito ódio envolvido. Eles começam com uma disputazinha, sabe? Tipo, bem quinta série, sabe? Cada um dando uma trollagem um no outro, sabe? Tipo isso. Então, eles começam com essas briguinhas. Mas, no decorrer dessas briguinhas, eles vão ali voltando a ser o que eles eram no passado antes de se odiarem, sabe? Porque no passado, eles eram amigos, muito amigos. Então, ali, eles têm umas trocas de farpas. Mas, ao mesmo tempo, cada um cede um pouco porque se lembra um pouco do passado, sabe? Esse tipo de coisa. E aí, um determinado dia, eles estavam indo pra gravação de mais um episódio. Eles estavam indo numa lancha, os dois, uma pessoa. E aí, teve uma confusão. A pessoa se enganou. Se enganaram à lei de lancha. E eles foram parar numa ilha separada. E eles meio que ali aconteceu um fica deles de, sabem? Vocês entendem, né? E aí, eles voltam a não parar de pensar um no outro. E aí, começa isso. Eles, sempre quando estão juntos, descarregam muito ódio um com o outro. E depois, eles acabam ficando. Aí, descarrega mais ódio. Então, fica muito nisso. Até perto do final do livro. Quando chegar ali perto do final do livro, eles descobrem que esse ódio que eles nutriram desde o passado. Foi um grande mal entendido. Que eu não vou falar aqui. E eles acabam, né? Eles acabam, né? Se entendendo, né? Descobrem que tenha sido um grande mal entendido esse ódio. E aí, eles começam a se entender. Então, no final, eles acabam ficando juntos. Tem ali uns capítuloszinhos deles juntos. O que é fofo. Mas assim, gente. Esse livro, ele foi bem Animes to Lover, sabe? O casal aqui passou tanta parte se odiando. Né? Tinha mais parte deles ali jogando ódio do que eles sendo fofos um com o outro, né? Mas assim, isso não tira o quão incrível esse livro é. O quão fofo o livro é. Você fica instigada, sabe? Você fica, meu Deus. Mas o que é que aconteceu no passado? Que eles têm tanto ódio assim um do outro. Sendo que eles eram amigos no passado. Então, o que é que aconteceu que nutriu tanto ódio assim? Você fica querendo ler, ler, ler. Pra você descobrir o que é que aconteceu, sabe? Então, assim. É muito bom. É um livro rapidinho de ler. Daria tranquilo pra ler em um dia? Daria tranquilo pra ler em um dia. Mas assim, vida corrida, às vezes, não permite. Então, eu li em dois dias, né? Eu li dia 30 e dia 31. Sendo que dia 30 eu não li... Quer dizer, eu li 100 páginas, mais ou menos, dia 30. E dia 31 eu tive que ler aí todo o restante do livro, né? Sendo que eu tinha cílios pra fazer e várias outras coisas pra fazer. Então, quase poderia não dar tempo. Justamente por conta que eu tinha várias coisas pra fazer, então... Né? Cabeça tonionion, né? E eu esqueci que eu tinha várias coisas pra fazer dia 31. Mas tudo bem, deu certo, terminei. Eu falei pra vocês quando eu terminei. E é isso, gente. Esse vídeo, esse vlog de leitura foi todo dedicado a Tatiane Biasse. Que é uma das minhas autoras favoritas da vida. Tô ansiosa pra mais lançamentos. Porque agora eu não tenho mais nenhum livro dela pra ler. E eu só leio os livros dela físicos. Então, eu tenho que esperar ela decidir... Como é? Disponibilizar os livros físicos que ela já tem lançado. Se eu não me engano, ela tem três lançados agora. Que ela lançou um esses dias. Então, eu acho que ela tem três. Ou é dois lançados. Se eu não me engano. Que ainda ela não disponibilizou físico. Tá disponibilizando agora na Bienal, né? Na Bienal vai ter esses livros físicos pra vender. Mas, infelizmente, eu não vou pra Bienal. Né? Então, vou ter que esperar ela vender no site dela. Mas tá tudo bem. E esse vlog foi todo dedicado pra ela. Olha que coisa. Lemos aí dois livros da Tatiane Biasse. E um conto dela, né? Então, incrível. Todo esse vlog de leitura ficou com cinco estrelas e coração de favorito. Todos os livros. Maravilhoso. Eu fiquei apaixonada nesse casal aqui. Eles são tão fofinhos, gente. Enfim, vamos fazer nosso ritual. Que é, se vocês gostaram do vídeo, deixem o like de vocês. Comentem aqui embaixo. Deixem sugestões de vídeos. Ou de livros. Ou perguntas. O que vocês quiserem falar aí nos comentários. Adoro conversar com vocês. Me diga se você tem curiosidade de ler esses livros. Lembrando que eles estão disponíveis no Kindle. Pra quem quiser ler. Não tem essa besteira de ler físico. Tem disponível no Kindle. Ele tá disponível no Kindle Unlimited de graça. E tem pra vender só no Kindle. Mesmo caso você não tenha assinatura do Kindle Unlimited. Mas ele tem pra vender no Kindle. E eles não são caros, tá, gente? Eles são baratinhos. Tá? Mas, pra quem quer ter os livros físicos. Você tem que acompanhar a Tatiana Biasse. Lá no Instagram dela. Arroba tatibiasse. Tati.biasse, se eu não me engano. Tá? Que lá. Ela sempre diz quando é que vai disponibilizar os livros físicos. Pra venda. Tá certo? Então, vocês realmente, livro físico, vocês tem que acompanhar por lá mesmo. Porque ela é uma autora autônoma. Então, ela não tem editora. Então, ela vende o livro por ela mesma, né? E é isso. Tá? Se inscrevam aqui no canal. E ativem o sininho de notificações. Fica do lado do botãozinho de inscrever-se. Tá? Pra assim que eu postar um vídeo, chegar até vocês. E vocês virem aqui assistir. Lembrando. Que eu estou com um grupo no WhatsApp de leitura de livros. Tá bom? Vou deixar o link aqui também embaixo. Pra vocês. Caso se interessem. Irem fazer parte também desse clube de livros. De leitura. Tá? Tá bem legal. As meninas que estão lá são bem legais. E a gente... Esse mês de set... Esse mês de setembro a gente vai ler o livro. O Despertar. De Nora Roberts. Tá? Que eu ainda não identifiquei se é romance de época ou se é fantasia. Vou identificar depois. Mas enfim, gente. E... O que mais que eu ia falar? Ah! E também vão seguir nas minhas redes sociais. Que é Instagram, TikTok e o Scooby. Eu sempre deixo o link aqui embaixo. Também deixo o link da Amazon. E da minha wishlist. Caso vocês queiram me dar algum livro de presente. Então sempre fica tudo muito aqui embaixo. Todos os links. Tá, gente? É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!